Alá galera, Messias Brasil, mais uma vez com vocês Estamos aqui em Serra Talhada, Pernambuco Como sempre, no pronto-socorro das panelas Para mais um vídeo Sejam todos bem-vindos ao canal Uma alegria, uma satisfação Ter cada um de vocês, como sempre, prestigiando o nosso trabalho Obrigado pela inscrição de cada um de vocês Já são mais de 42 mil inscritos no canal E muitas mensagens que vocês transmitem para nós aí nos comentários Falando da satisfação E eu quero dizer que a satisfação é minha Ter cada um de vocês inscrito e prestigiando nossos vídeos Obrigado pelo carinho, pela atenção Você que está chegando São mais de 180 vídeos aí no canal Gravados Cada vídeo uma experiência diferente Assiste os vídeos, tá certo? Compartilhe Deixe o like Você fazendo isso, você está ajudando muito aqui Ao pronto-socorro das panelas, tá bom? Deus abençoe, estamos juntos E vamos aqui para o vídeo Olha só Veio para nós hoje essa panela de pressão de 10 litros É um problema que acontece muito nas casas das pessoas aí, ó Esse suporte aqui, ó Ele enferruja demais, tá? Com o passar do tempo Veio Veio a modernidade, né? E Em vez daqueles suportes Reforçados Que vinham antes Demoravam a enferrujar Agora Substituíram ele por aqueles que enferrugem E depois Como se não bastasse Mantendo Mantendo o mesmo material que enferruja Agora Uma pecinha Fraca Fininha, né? Então se Aquele modelo É... Mais antigo Que é esse aqui, ó Se esse aqui, ó Já enferruja Já enferrujava, né? Imagina esse aí Tá? Messias, o que pode ser feito Dentro da situação? Então eu Eu Lhe dou um conselho, né? E aí você abrir um rasguinho aqui Um furinho aqui, ó Todos eles Você abre aqui um furinho Daqui a pouco eu vou abrir Para mostrar Para toda a água Que entrar Por cima E sair por baixo, tá? É muito importante Você fazer isso aí Para conservar um pouquinho Aí o suporte, tá? Então a gente vai estar Rancando esse suporte Vamos estar Fazendo aquela limpeza De sempre, né? Olha como Sempre vem essa panela, né? Bastante entupida Nesse caso aqui Esse aqui eu nem vou limpar Vou trocar ele Mas fazer a limpeza aqui Tirei essa válvula Que também já perdeu Uma parte, né? Vou botar uma nova Desamassar todinha Limpar E ajustar a pressão E você acompanha aí O nosso vídeo, tá? Então eu vou começar aqui Eu vou começar aqui Por esse suporte E aí Tem aqueles amigos Que meciam Eu gostaria de ver você Você rebitando Então hoje você vai Acompanhar aí a gente Rebitando, né? Rebitando de forma manual Tá certo? Pra colocar de volta Esse cabo E você vê Aqui já foi um Que já foi trocado E não durou muito tempo, tá? Então pra Pra conservar ele A gente vai Fazer aquilo que eu lhe disse Aí rebitar ele Mas de uma forma Que ele Melhor, vamos rebitar ele E depois vamos fazer Aquela brechinha Pra água sair, né? Olha aí, tá? Foi feita a limpeza Vai trocar esses Esses rebitos aí Botando logo O suporte de novo Eu vou estar usando O taço Vou rebitar aqui De uma forma bem Bem simples, né? E rápida Como esse rebito É um pouquinho grande, ó Então eu vou cortar Um pedacinho aqui, tá? Se ele ficar Muito grande em excesso Quando você bater Em vez dele fazer a cabeça Ele faz ele Entortar, né? Pronto, já foi, né? Aqui mais um pedacinho Desse outro Então, galera, ó Geralmente eu seguro Em uma taça assim, ó Três dedos embaixo Um na frente Pra ele não sair do lugar E esse de cima O dedo de cima Pra equilibrar aqui, né? Dá um giro nele aqui Ele ainda quis Entortar um pouquinho, né? Pronto, veja, é só A cabecinha ficou bastante Reforçada pra fora, né? E agora Se você Não tiver A bigornazinha Essa daqui, ó Você pode fazer Com o taço também Calça aqui E bate por dentro Mas eu vou Estar utilizando aqui A bigorna, ó Pra não ter Pra não ter Não ter nenhum vazamento, tá? Nós vamos fazer O que nós temos Pra vocês Eu vou dar uma Ligadinha aqui Nesse motorzinho Eu fiz No motorzinho Mas se você Não tiver um motorzinho Aí Você pode fazer Você pode fazer Aí Com uma lima, tá? Pra utilizar Uma lima Que dá certo também, tá? Aqui, ó Como esse furinho Vai estar Esse cortinho Vai estar aí embaixo Então O que que acontece? Todas as vezes Que lavar a panela Que entra água Ela vai entrar Mas Enquanto a panela Tá sendo utilizada Utilizada no fogo Ou parada, né? Ela vai estar liberando A água por esse furinho aí Tá vendo, ó? Aí vai acabar Protegendo um pouco Esse suporte Que já não é tão bom Né? Então A parte da Da panela Tá feita Aqui, galera É o seguinte Eu vou Fazer uma limpeza Em geral Aqui Deixar tudo limpinho Vou desamassar Esse cantinho Desentupir tudo Tá certo? Eu vou deixar Tudo desentupidinho Já volto com vocês aí Mostrando o resultado final Aí Da pressão, tá? Pronto, galera Como vocês estão vendo Aí, ó Tá? Eu tirei Fiz a limpeza Na limpeza Arranquei A tinta Por que arranquei a tinta? Essas panelas são É conhecidas como Craqueadas Pintadas por fora E eles pintam também O lugar da borracha Porém Com o tempo de uso É... Começa a sair Exatamente aqui Nesse Nesse lateral Aqui, ó Começa a sair Aqui nessa calha Aqui, ó Tá? Começa a sair a tinta Então no lugar Que a tinta sai Ele vai ficar mais baixo Do que o lugar Que tá com a tinta E isso atrapalha A panela pegar pressão Certo? Então uma vez Que você for revisar E perceber Que a panela Já tá cheia de falha Já soltou a tinta Em alguns lugares Soltou a tinta Então o que que acontece? Você deve Tirar toda a tinta Da panela Tá certo? Toda a tinta, né? Se Se o fabricante Se esse vídeo Chegar a algum fabricante Dessas panelas Eu daria o conselho Pra eles Pintar a panela Já que quer pintar Pintar só de Essa parte de cima Não dentro da calha Porque todas as vezes Que a tinta Começa a soltar Ela dá problema, tá? Então fiz a limpeza Agora eu vou Trocar essa válvula aqui Como eu disse pra vocês, ó Já tinha perdido Essa pecinha Tá vendo, ó Travinha, ó Tinha perdido já Vou botar a nova Vou Fazer a limpeza Aqui no lugar Vou manter aqui a válvula de borracha Tô conscientizando a vocês Que acompanham meus vídeos E aos meus clientes Que Todas essas panelas Modernas Que vem com a válvula de borracha Mantê-la com a válvula de borracha Não colocar Aquelas válvulas antigas Porque as vezes A válvula antiga Ela Ela não sai E a panela acaba inchando Né, ó Então eu coloquei aí, ó A válvula Válvula nova Vamos tá botando aqui Uma borracha Tá? Outro conselho que eu dou também Nunca coloque uma borracha de 7 Nenhuma panela de 10 Ela vai ficar sufocada Nunca coloque É Uma de 2,5 E uma de 4,5 A borracha vai ficar É Pressionada de forma Sufocada E ela vai desalinhar Na hora de Fazer a panela pegar a pressão, tá? Pronto, a panela A gente já tinha mexido, né? É Observando aqui a boca dessa Ela não tá Inchada, tá vendo? Tá certinho Dá pra você ver aí, ó Tá certo? A panela aqui não é tão velha Vou Conferir aqui agora, ó Vou conferir aqui agora Como é uma tampa de 10 litros Eu uso essa peça maior aqui, tá? Vou conferir Aqui a tampa tá bem empenada, tá vendo? Bastante empenada Essa aí eu vou ter que dar uma Vou ter que dar uma porradinha aqui, tá? Pra ver se ela é a linha da panela, tá? 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 Aqui é a linha, ó Tá empenada Então Como sempre eu faço, né? Vou Passar o aramezinho aqui também, ó Pra tapar esses furinhos aqui tudo, ó Melhor destapar Né? Deixa tudo destapadinho Já havia passado a escova de aço, mas mesmo assim ainda fica Vamos testar agora, né? Vamos testar agora Ver se ficou tudo ok Pronto Graças a Deus Pegou pressão direitinho Só nos exce agora colocar um pezinho novo, né? Aproveitando aí, tirando mais uma vez a dúvida de vocês Eu lembro de uma coisa, né? Todas as vezes que a sua panela tiver esse pino central curtinho Como esse, tá vendo? Então, não importa o tamanho da panela Pode ser de 4,5, de 7, de 10 Pino central curto Pezinho Mini Ou pezinho curto, tá? Nunca inventa Veja que eu vou colocar aqui, ó Ele vai descer Mas não vai Encostar na porca, tá vendo? Olha, ficou bem pertinho Os dois é curtinho Mas livre pra Pra vedar e pra girar Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje Como sempre, agradeço O carinho e a atenção Por acompanhar nossos vídeos, né? Peço encarecidamente aí Que você não esqueça de deixar o like É muito importante quando você deixa o like Porque toda vez que você deixa o like aí Deixa o positivo seu aí O YouTube entende que o conteúdo é bom E ele divulga o nosso trabalho E a gente vai mais longe Deixando essas dicas Para todas as pessoas, tá bom? Deus abençoe Forte abraço Tamo junto e até o próximo vídeo